Música Quem se preocupa com a própria carreira? Muito bem. Se eu falar que você tem que ser egoísta com a sua própria carreira, faz sentido ou não? Que coisa é essa? Como é que a gente pode ser egoísta com a nossa própria carreira? Eu queria convidar um executivo de vendas, mentor, profissional, escritor e palestrante de uma das cinco maiores empresas de tecnologia do planeta. É diretor de vendas no Facebook, mentor de carreiras e produtor de conteúdo especializado em educação corporativa. Apaixonado por compartilhar reflexões, experiências vivenciadas em minha trajetória, na sua trajetória, como executivo das duas maiores empresas de tecnologia do mundo. Foi eleito LinkedIn Top Voices de 2020. Ele vai falar sobre as causas de infelicidade no mundo corporativo. E tem muita infelicidade por aí. Com protagonismo, como é que a gente pode encontrar mais satisfação e infelicidade? Vem pra cá, meu amigo Luciano Santos! Uma salva de palmas! Que legal, cara! Best seller! Poxa, eu tô até nervoso aqui de ter o Luciano. Bem-vindo, meu amigo. Vou ficar calmo, né? Vai ter uma boa conversa sobre a sua carreira. Nos brinde com conhecimento, meu querido amigo. Obrigado, obrigado. O palco da Escola do Causa é seu. Obrigado. Boa tarde, gente. Vou tirar, não quero escutar a minha própria voz. Já me escuto o tempo todo. Antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui hoje para falar com vocês. Faz só dois anos e meio que eu não subo no palco. Fiz várias coisas virtuais, por vídeo. É muito bom estar de volta aqui para interagir com o público. O Alberto já falou um pouquinho sobre mim, mas eu vou repetir, porque é muito importante para a minha narrativa. Eu sou o Luciano Santos. Eu passei a maior parte da minha vida como executivo de vendas. Trabalhei em empresas como o All, Google. Atualmente, estou no Facebook. Presto a fazer uma transição de carreira para trabalhar com o tópico de educação corporativa, que é o que eu chamo do meu segundo ou a minha segunda carreira. Eu já produzo conteúdo sobre educação corporativa faz alguns anos. Eu escrevo principalmente sobre liderança, carreira e comportamento dentro do trabalho. Sou palestrante, sou mentor profissional também. Já mentorei mais de mil pessoas profissionalmente e milhares informalmente. E todas essas são informações importantes que a gente vai conversar um pouco agora. Eu lancei meu livro. Ele se chama Seja Egoísta com a Sua Carreira, que é o nome da minha palestra aqui de hoje também. E eu sei que a palavra egoísta pode soar um pouco negativa, mas existe sim virtude no egoísmo. Quando a gente pega esse egoísmo e transforma ele em se colocar em primeiro lugar, em fazer o que é mais importante para a sua carreira, o mais importante para as nossas carreiras. Durante toda essa jornada, tanto como executivo, mas principalmente nesses últimos cinco anos em que eu produzi muito conteúdo e fiz muitas mentorias, eu tive dois grandes insights quando o tema é a nossa carreira, de onde o livro nasceu. O primeiro grande insight é que, para a nossa carreira, para a maioria das pessoas, para a maioria das pessoas esmagadoras das pessoas, a nossa carreira ou o ambiente de trabalho é um lugar de muito sofrimento. E é uma frase bem impactante. Vou deixar ela sentar um pouquinho com vocês. E essa não é a opinião do Luciano Santos. Existem várias pesquisas, vários estudos. Não importa a geografia, não importa a indústria, não importa o lugar, todos eles acabam convergindo para o mesmo lugar. A maioria das pessoas não são felizes com o seu trabalho. A maioria das pessoas não encontram satisfação com o seu trabalho. O que é muito triste quando a gente pensa sobre isso. O trabalho, quando a gente está acordado, é o lugar que a gente mais passa tempo da nossa vida. Pensem um pouquinho sobre isso. Só perde para o sono. Mais nada. O lugar que a gente passa mais tempo da nossa vida. A maneira como a gente vai estar no nosso trabalho, ou a energia que a gente vai criar, os sentimentos que a gente vai carregar, eles impactam toda a nossa vida. Eles vão impactar como a gente interage com a nossa família. Eles vão impactar como a gente interage com a nossa comunidade. Eles vão impactar como a gente interage com a nossa sociedade. Uma pessoa frustrada e triste e assediada no trabalho vai levar isso também para fora dali. E eu sou inconformado. Gente, eu não me conformo com esse estado. Se eu fizesse essa pergunta para vocês agora, você é feliz no trabalho? Não levantem a mão, não precisa. Eu sei que vocês estão com seus colegas aqui, alguém está rindo ali, seus gerentes, chefes, colegas de trabalho, vocês não vão falar a verdade. E estatisticamente, provavelmente 60% de vocês aqui levantariam a mão. Depende muito da indústria, pode estar em uma bolha, 60% de vocês levantariam a mão. Pensem nos colegas que vocês têm, nos amigos. Lembra de alguém reclamando do trabalho? Daquele chefe bizarro de não estar feliz com a função que ocupa? Talvez um familiar, marido, namorado, namorada, esposa. A gente conhece. Empiricamente, a gente já sabe um pouco sobre isso. E eu não me alavanquei só, não, em estudos e iniciativas que eu achei. Eu resolvi... Peraí, então, se todo mundo está chegando nessa conclusão, deixa eu chegar nessa conclusão também. Eu fiz uma consulta com 1.500 profissionais. Eu não estou chamando de pesquisa porque um pesquisador ficou bravo comigo no LinkedIn, falou que não tinha rigor técnico para a pesquisa, ele estava certo. Então, eu vou chamar de consulta. Eu fiz uma consulta com 1.500 profissionais com mais de 10 anos de experiência. Eu queria um corte com alguém com experiência. E eu fiz a seguinte pergunta. Você é feliz no seu trabalho? 60% desses profissionais falaram, não, eu não sou feliz no meu trabalho. 60%. E a parte legal dessa consulta que eu fiz, ela tinha um anexo qualitativo. Além do quantitativo, que é o sim ou não, ela tinha um anexo qualitativo. E nesse anexo qualitativo, eu perguntei, se você é feliz ou se você não é feliz com o seu trabalho, quais são os motivos? Por quê? E agora começa a ficar divertido. Quais são os motivos da infelicidade? Vamos pegar o primeiro grupo agora. 60%, eu não sou feliz com o meu trabalho. Para as pessoas que não são felizes com o trabalho, o motivo número 1, número 1, chefe. O líder direto, o gestor de pessoas, é o motivo número 1. E esse foi o esmagador, é o que mais teve, foi mais de 50% das respostas. O que é muito triste quando a gente pensa, principalmente para mim, eu tenho toda uma carreira em liderança, já liderei de times de alta performance. É muito triste ver a figura do líder como o principal causador de infelicidade dentro do ambiente de trabalho. Só que tem outros componentes também, oportunidade de crescimento, reconhecimento, apareceu um pouco aqui também salário baixo, lógico, a gente precisa do mínimo para sobreviver e também a função que ocupa. Esses são os principais motivos declarados, existem motivos não declarados, estruturais, leis, sindicatos, faltas de cultura corporativa, que a gente não vai poder falar hoje. Mas esses são os declarados. E aí, logicamente, eu fiquei curioso, tá bom, então 60% das pessoas estão falando que isso causa sofrimento, mas quando a gente olha para o outro lado, para as pessoas que são felizes no ambiente de trabalho. E aí eu trago, gente, o que eu chamo de a fórmula da felicidade no trabalho. Quando o assunto é sou feliz, muda um pouco. As pessoas, elas querem um ambiente positivo, elas querem oportunidade de crescimento, elas querem se sentir desafiadas, elas querem ser, elas precisam ser reconhecidas, todos nós precisamos. Elas precisam ser reconhecidas e elas querem líderes bem preparados. E aqui tem duas coisas interessantes. A figura do chefe e do líder que aparece dos dois lados, na infelicidade e na felicidade. E a ausência, que eu falo que é um insight secundário, a ausência de dinheiro quando o assunto é felicidade. Isso é o que me intrigou muito. Eu achei um meta-estudo de um professor americano, o meta-estudo é um estudo que engloba vários outros estudos e dados de outros estudos. E ele faz a seguinte declaração depois de analisar isso por muitos anos. Se a gente tiver o mínimo para sobreviver, para se alimentar, para estudar, para prover para a nossa família, a correlação entre felicidade e dinheiro é de só 2%. Só 2%. Então não é o principal motivo, né? Quantas empresas tentam jogar dinheiro, benefício e outras coisas nesse problema? Mas não é isso. Vai muito além. E de novo, eu como líder de pessoas, não posso deixar de pensar por que os líderes causam tanta infelicidade no ambiente de trabalho? Por que a figura do chefe é a figura que causa essa dor e causa esse sofrimento? Isso não faz muito sentido e tem que ter uma causa. E a primeira coisa que eu comecei a vasculhar era algo que vinha de uma grande desconfiança que eu tinha. Existem duas linhas de pensamento, gente, sobre liderança. Minto, existem muitas linhas de pensamento sobre liderança. Duas que são bem óbvias. Tem gente que acha que liderança é um dom. Liderança é inata. A pessoa nasce líder, ela vai ser um bom líder. Ah, não nasce líder, ela não vai ser líder. Eu acho isso uma tremenda de uma babuzeira. Eu acredito que liderança é uma escolha. Eu escolho ser líder de pessoas. E depois que eu faço essa escolha, eu preciso ser muito bem treinado. Muito bem treinado. Quando a gente pega, por exemplo, funções e atribuições importantíssimas de um líder, delegar tarefas para o time, priorizar o trabalho, inspirar, ter empatia, ter um bom processo de feedback, uma comunicação estruturada, todos esses são atributos que a gente pode aprender, que a gente pode ser treinado, que a gente pode ser mentorado. Eu fiz uma outra consulta com 6.500 gestores de pessoas. E eu fiz uma pergunta muito simples para eles. Depois que você sentou numa cadeira de liderança, você já recebeu algum treinamento para ser líder? Só 43% desse grupo de 6.500 gestores de pessoas falaram eu já recebi algum treinamento para ser líder. Olha que número preocupante. Por que os líderes causam tanta infelicidade? Por quê? Mesmo dentro desse grupo de 43%, tinha também uma parte qualitativa, você começa a olhar e você percebe que Ah, eu fiz um treinamento de feedback. Ah, eu fiz um treinamento de um dia de liderança. Os treinamentos eram rasos ou insuficientes. Então, para mim, é muito claro, existe uma deficiência horrível, enorme, de falta de preparação dos líderes na empresa. E essa falta de treinamento, essa falta de preparação, causa uma dor incrível, incrível nas pessoas. Eu quero trazer para vocês agora um caso. Eu trabalhei com a Cristina. A Cristina, inclusive, é um dos casos que eu trago no meu livro. Quando a Cristina me procurou para fazer uma sessão de mentoria, ela estava em uma multinacional europeia. E essa empresa, eles tinham um ciclo de avaliação anual, uma vez por ano. E ela estava com um projeto muito bom. O projeto dela estava absolutamente fantástico. Todos os números no verde, do jeito que ela poderia pedir. Com feedbacks incríveis dos stakeholders. E ela estava prestes a ir para a conversa de performance com o líder dela. Chegou o dia D, chegou o dia da conversa da Cristina, ela sentou com o gerente dela, e ela escuta que ela estava abaixo das expectativas. O que era um desastre para ela, porque não só comprometia a promoção da Cristina naquele ciclo, mas também no próximo. Porque naquela empresa, no sistema deles, para você ser promovido, você precisa estar nas expectativas. E ela ficou chocada com o que ela escutou, e perguntou, mas espera aí, olha o meu projeto, olha os meus números, olha os feedbacks que eu estou recebendo, por que eu estou abaixo das expectativas? E aí ela escutou do gerente dela, que sim, aquele projeto estava indo muito bem. Mas, por ter colocado tanta energia naquele projeto, ela acabou não fazendo uma outra tarefa, deixando um projeto mais menor de lado, e na opinião dele, ela estava abaixo das expectativas. E eu gosto muito desse caso, gente, porque ele mostra muito bem o que a gente vem falando até agora, que é o gestor de pessoas, o chefe, como ali um criador de sofrimento, e já vai levar também ao segundo grande motivo do sofrimento, que eu considero que eu vou falar daqui a pouco. Esse gerente da Cristina, olha só, como um gerente espera um ano para falar para uma pessoa o que é prioridade? Vamos começar, só algumas coisas, vamos pegar tudo. como o gerente espera um ano para dar feedback de qualidade para a Cristina? Como ele espera um ano para ter algum tipo de comunicação com ela? Como ele espera um ano para ter uma conversa de carreira? Como é possível o gerente não saber que ela tinha expectativa de ser promovida? Um líder precisa saber disso, ele tem que ter conversa, conversas de carreiras, com todo o seu time. O que você quer? O que você aspira? Onde você quer chegar? Daqui a quantos anos faz parte do processo de liderança? Então, claramente, a gente tem um líder mal treinado. Um líder que não tem ali os princípios básicos de liderança. Só que eu não vou eximir a Cristina de culpa. Eu não vou eximir a Cristina de culpa. Por quê? A gente chega no segundo insight que eu tive. Se o primeiro motivo de sofrimento no ambiente de trabalho, na nossa carreira, é o chefe, seguido de algumas outras coisas, o segundo motivo de maior sofrimento na nossa carreira é a nossa falta de educação sobre como gerenciá-la. a nossa falta de ação sobre o que eu preciso fazer. Os mitos, os preconceitos, os hábitos que não fazem mais sentido que a gente cria e que a gente carrega. A Cristina, nessa história, o gerente dela não falou pra ela o que era prioridade? Gerente, vem cá, senta aqui comigo. Vamos ter uma conversa. Eu tô colocando 100% da minha energia nesse projeto, tá certo? Eu tenho que colocar energia em alguma outra coisa? Me fala o que eu tenho que fazer. Vai lá e arranca a prioridade dele. O gerente me dá feedback. Gerente, senta aqui comigo. Olha, deixa eu te contar tudo o que eu fiz nesses últimos dois meses. Tá tudo bem? Aquela apresentação que você tava lá foi bem? Você deu algum feedback pra mim? Tá funcionando? A Cristina tinha, tinha, e todos nós profissionais temos que ter sentado com o gerente dela e falado eu quero ser promovida daqui a seis meses. O que eu preciso fazer? Eu tô no caminho, certo? Pra ser promovida? Eu vou chegar lá? O que você acha? A gente não pode ser um personagem passivo na história da nossa carreira. Isso nunca vai dar certo. E todos nós, gente, não se enganem. Todos vocês. Todos nós. E eu me incluo nessa. Todos carregamos uma série de hábitos, preconceitos, histórias que a gente conta, medos que previnem, sim, a gente de ter um pouquinho mais de felicidade e um pouquinho mais de satisfação com a nossa carreira. Eu quero trazer um segundo caso pra vocês de um outro mentorado. Que mostra bem esse ponto cego que às vezes a gente se coloca na nossa carreira. Ele chegou pra mim e o brief dele foi muito legal. Luciano, eu tô há três anos na empresa, eu amo a empresa que eu trabalho, eu amo o meu líder, mas eu não consigo ser promovido. E por não conseguir ser promovido, eu não consigo trabalhar com o produto que eu quero muito trabalhar. É uma questão de produto. E a gente teve algumas conversas, e na segunda conversa, eu acho, eu falei qual foi a última vez que você aplicou pra alguma vaga fora da empresa? Luciano, pelo amor de Deus, você não tá entendendo nada. Você não entendeu o meu briefing, eu amo a empresa, eu nunca faria essa traição com o meu chefe. Isso não faz o menor sentido. E a gente teve uma longa conversa sobre mudar faz parte do crescimento da nossa carreira. Testar a sua empregabilidade e a temperatura da água do mercado não é trair a sua empresa, não é trair o seu chefe. Todo mundo faz isso. O que quer crescer na carreira? Às vezes, parte do nosso crescimento vai vir em uma mudança. E às vezes, a gente ama a empresa que a gente tá, a gente ama a liga que a gente tá, mas essa mudança não vai acontecer lá dentro. E a gente precisa ter consciência disso. Então, olha só, eu falo que é cabresto, eu falo que ele tinha um cabresto que guiava essa decisão dele de sequer considerar, sequer considerar sair da empresa. A gente terminou o processo de mentoria, acho que a gente fez três mentorias. E um dia, eu recebi uma mensagem no LinkedIn. E eu não esqueço dessa mensagem porque o título era muito legal, né? Você não vai acreditar. Em negrito. E aí ele me narra, na mensagem dele, que ele pensou sobre o que a gente falou, um pouco desconfiado, aplicou pra duas vagas, passou nas duas vagas, e pra uma das vagas era um cargo acima do que ele tinha, ele era pleno, era um cargo sênior, e pra trabalhar com o produto que ele tanto queria. e ele aceitou. Ele aceitou. E me agradeceu. E eu gosto dessa história porque ela é um grão de areia num mar de coisas que a gente faz com relação à nossa carreira que vão sempre convergir pra aquele lugar que eu falei pra vocês em satisfação e estar dentro daqueles 60%. dentro daqueles 60%. E... Eu poderia ficar mais uma palestra aqui de 20 minutos com vocês falando de todas as coisas que eu escuto, que eu mapeei e que eu vejo as pessoas repetirem o tempo todo com relação às suas carreiras. Eu trouxe aqui só algumas coisas pra fazer os nossos pensamentos andarem. Eu deveria colocar... Eu deveria me colocar em primeiro lugar? Ah, não. Tem que ser a camisa da empresa. Empresa em primeiro lugar. Gente, quando a nossa carreira vai bem, todo o resto vai também. Incluindo a empresa e o seu cargo. A gente sim tem que se colocar em primeiro lugar. Eu deveria planejar a minha carreira? Ah, outro dia chegou um mentorado pra mim, Luciano. Eu sou um fracasso. Eu não planejei a minha carreira por isso que deu tudo errado. Só 31% das pessoas planejam sua carreira. E desses 31%, mais de 50% fala, mas não deu nada do que eu tinha planejado. Fui parar num outro lugar. Ou seja, a minoria planeja a carreira e a minoria que planeja a metade não consegue chegar lá. Então isso não é um motivo. Deveria ter um plano B? Ah, não. Eu li aí que não pode ter um plano B, não. Não no foco no A. Eu acho que pode. Por que não? Todo mundo deveria ter. O que eu busco num trabalho, gente? A pergunta mais primordial que todo mundo precisa responder. As pessoas chegam pra mim numa sessão de mentoria. Qual o seu problema? Ah, eu não tô feliz. Por quê? Meu salário tá baixo. O que mais? Não, meu salário tá baixo. Todos nós precisamos saber o que que move a gente no trabalho. O quê? Eu tinha um VP fantástico, ele adorava fazer frameworks. Ele falava que três coisas mantinha ele no trabalho. Ele tinha que estar deixando a marca dele, impactando algo. Ele tinha que estar se divertindo. e ele tinha que estar aprendendo. Se uma dessas coisas não tivesse presente, luz amarela. Se duas coisas não tivessem presentes, luz vermelha. Ele mudava de emprego. Simples demais. Eu acho que todo mundo deveria ter um pouco mais. Eu quero aprender, eu quero impactar, eu quero trabalhar com a educação corporativa, eu quero ter flexibilidade geográfica hoje, não quero estar preso no escritório. Isso é valor pra mim. Dinheiro pode ser valor, dinheiro é importante. Por que não? Pode ser valor. Quais são as suas cinco, seis coisas do trabalho? Façam essa conta. Configurem um semáforo de vocês. A luz está o quê? Amarela, vermelha, verde. É muito importante. Poucas pessoas fazem isso. Como gerenciar meu gerente? O caso da Cristina, que a gente acabou de falar. Tão importante a gente saber gerenciar o nosso gerente, trabalhar com o nosso gerente e declarar as nossas intenções. Por que a Cristina não foi lá e falou eu quero sim ser promovida e eu quero contar com a sua ajuda? Eu falo, gente, que a gente tem mais controle sobre a nossa carreira do que a gente sequer imagina. Só que isso requer muita reflexão, deixar hábitos antigos pra trás e aprender. E se eu deixar uma última mensagem pra todos vocês, é sejam muito, mas muito egoístas com as suas carreiras. Obrigado. Quanta mensagem incrível! Muito obrigada, Luciano. Não, peraí, você não vai embora assim não. Vem cá. Pelo amor de Deus! Então, como é que é? É pra escutar o coração, é pra ser egoísta com a carreira? Quantas mensagens tão improváveis a gente traz a uma arena como essa, né, Luciano? A gente precisa sempre refletir sobre os processos da nossa carreira. Eu falo, eu poderia ficar aqui mais duas horas falando sobre o assunto. É absolutamente desafiador fazer isso em 20 minutos. Quem tiver interesse, podem ir atrás do livro, seja egoísta com a sua carreira, está disponível em várias livrarias. Mas sim, a gente precisa refletir, a gente precisa aprender com o que veio antes da gente, a gente precisa parar de ficar inventando a roda o tempo todo quando o assunto é gerenciar a nossa carreira. Tanta gente veio atrás da gente, aprendeu tanto. E, gente, eu garanto pra vocês depois de ter falado com milhares de pessoas, o sentimento de cada um é diferente. As dores são as mesmas. Então dá sim pra aprender com quem veio antes. Luciano, obrigado. Mas não vai sair dessa arena como a última palestra da arena. Antes da gente fazer uma cellfona aqui no Palavra. A gente chama de cellfona. E vocês estão na cellfona. Então vou pedir pra todo mundo que está aí de lado que quiser aparecer nessa cellfona que venha pra cá. Vamos aglomerar aqui juntinho. Porque o Felipe disse que vai marcar todo mundo no Instagram, beleza? Um por um. Tá junto, hein? Vamos lá. Quem gostou dessa arena aparece nessa cellfona. Deixa eu mudar de lado aqui pra eu conseguir. Pode vir aqui na frente, ó. Venha, venha, venha. Ocupem esse espaço. Dá pra... Vem pra cá. Vem pra cá, ó. Pode vir. Pessoal do canto. Vem pra cá, ó. Galera do canto, Dá pra subir na cadeira aí no fundo. Valor humano. Aí. Sobe. Boa. Vem, vem, vem. Aqui. Não existe. Junta mais. É o braço do Fê. É o braço do Fê. Bora lá, hein. Quer pra juntar mais? Conta. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem cá, Maurício. Vem. Vamos, Ju. Peraí, tô arrumando ainda aqui. Segura aí. E vamos lá. Um, dois, três e... Aê! Agora de braço levantado. Agora de braço pra cima. As mãos pra cima. Um, dois, três e o vôo! Parabéns a vocês! Foi sucesso! Tchau, tchau.